Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que cê quer? Que que cê quer? Hein? Que que cê quer? Que que cê tá com essa patinha aí? Que cê tá querendo o quê? Que que cê tá querendo? Hein? Hein? Que que cê tá querendo? Hein? Que que cê tá querendo, coadinha fofa do papai? Dá oi. Oi, papai. Oi, oi. Olha a loucura. Ahn. Que que é isso? É amor isso? Isso é amor? É isso que é amor? É amor? Cadê o amor do papai? Aham, se escondeu pro lado da tua mãe? É, é. Cadê? Cadê o bebê do papai? Cadê o bebê do papai? Meu bebê.